o arlê o arlê o arlê tem um abração esse é o funk o arlê o arlê o arlê o arlê Tá apazado? Tá, mas no torre. Tá, senhoras e senhores. Obrigado. Estão apazados? Ah, com isso no torre. Eu faço uma campanha aqui, eu não vou. Eu faço uma campanha aqui. 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 Eu faço uma campanha aqui no Barra Shop, no Rio de Janeiro. A aceitação é muito boa. Eu fico muito feliz com isso. Também ciente da responsabilidade. Acredito no Brasil porque tem gente como você que acredita em mim. E juntos a gente vai tirar esse Brasil dessa situação que se encontra. Um abraço aí pessoal. Continua mais um pouquinho a live. Quem sabe aparecer mais alguma coisa aqui. Obrigado pessoal. Obrigado Tala. Tomem de boar aí. Boa noite.